Eu só consigo saber as previsões da partida três dias antes, portanto, o máximo que eu consigo dizer é que já estamos num período de espera, portanto, pode ser. O que eu sei dizer é que daqui a três dias não é, mas daqui a quatro já só saberei amanhã. A nível de segurança, temos, por exemplo, este aparelho, que é um emissor da minha posição, um emissor GPS, funciona via satélite e é o que permite que todas as pessoas sigam a minha posição, de dez em dez minutos eu lhe envia dados, quase em direto, portanto, online. E depois tenho uma novidade deste ano com o meu capacete, que tem um sistema de Bluetooth em que eu consigo falar, como se estivesse aqui a falar convosco, com o barco de apoio em direto, que está aqui. E que é este aparelho, já parece que vou para a NASA, em que tem aqui três botões, um fala para o barco de apoio, este do meio liga o meu telemóvel por Bluetooth, que está ligado ao satélite que temos a bordo e que eu consigo ligar a um telejornal, por exemplo, para fazer entrevistas em direto no meio do mar. E um terceiro que liga a um leitor de MP3, eu curtir uma música e para passar o tempo. A parte mais gira disto tudo é à noite. E é mágico, eu normalmente vou com lua cheia, que ilumina tudo, é como estar no campo, no Alentejo, com lua cheia, também se vê tudo, é igual. E depois temos os peixes por baixo a fugir e a fazer um efeito com o plancton verde fluorescente, é muito difícil. Colfinhos também aparecem à noite, às vezes, e tem um bocado mais de medo, é mais arriscado, tem mais adrenalina, e isso aí também me faz mover e faz-me ter menos sono. A partir de metade, regra geral, está uma dor, os tornozelos, os joelhos, é uma dor insuportável. Os pés, o meu pé ficou normalmente dois meses, há dois anos, em 2013. Nós melhorámos algumas coisas, daí ter esta sandália especial, para ver se resulta. A grande dificuldade é que eu não consigo testar nada, a sério, porque se eu for andar 6 horas e disser, ah, isto está ótimo, quando eu for fazer 20, não tem nada a ver, em 30 e em 40.